Música Professora de dança há 8 anos, sempre trabalha com o projeto da melhor idade Música Porque eu acho que dançar é a arte de viver, a arte de viver tem a vida dançar, onde você emagrece, onde você engorda, onde você é feliz, onde você solta a sua sensualidade, porque toda mulher tem que ser 50% safada, 50% honesta. Música Na verdade, eu não falei que são minhas alãs, são minhas meninas, né? Porque eu não vejo ela por idade, eu vejo por comportamento. Quero me dar mais trabalho do que o outro, mas eu amo, não quero que ninguém diga nada, eu digo, mas não quero que ninguém diga nada. Eu me conforto como se eu fosse a mãe, eu sou a mãe delas. Um, dois, um, sempre cobrindo o lateral. Quem quiser fazer, pode fazer. Ó, só isso aqui. Depois eu vou ensinar vocês o passo e baixo. Cobrindo o lateral desce, cobrindo o lateral desce, cobrindo o lateral desce, ó. Cobriu, cobriu, isso. Não, não tá errado não. Só que é o seguinte, ó. Cobriu, lateral desce. Cobriu, lateral desce, cobrindo, lateral desce. Vou ficar em cima, desci, por cima, desci, por cima, desci, isso. Por cima. Tá fazendo certo, continua aí. Continua aí, filho. Isso, 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 continua. Lá, lá, vai, continue. Ó, vozinha. Subi, a outra perna desce. A outra perna passa por cima, a outra desce. A outra passa por cima, a outra desce. Aqui em Natal, cinco anos, eu sou baiana. Trabalhava com a parte social também, a melhoridade. Melhoridade com viagens, com a dança. Sempre eu trabalhei com a melhoridade. Dê, lá, vai, continue. Vai, vem, 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 vem. E vai, vem, 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 vem. É que tá vendo o nosso corpo. E vai ver, vem, 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 vem. Tu vai, vem, 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 vem. Eu não tô com a mão da resfertação. A minha pega, vem. Eu sou uma natural, você tudo bem. Música Há 18 anos, fomento a ação física e comecei a fazer dança. Música Aqui na associação ensina o ar, dança do ventre, conga, mambo, salsa, baião, shot, chachado, lambada, forró, sombra de roda, sombra de marcação, frebo, dança indiana e dança do ventre. Ensina a fazer amor também. Dançar é a arte de fazer amor. Música 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 Assim, na dança você tira energia de onde você não tem. Quando você se empolga com a música, com o ritmo, com a melodia, aparece a energia que a cabeça passa, osteoporose, polvo do coração. A energia aparece assim, do nada. Música 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 Bom, a parte amorosa dos homens se aproximam do que eu faço nessa do ventre, né? A parte das mulheres é para aprender a sensualidade. E o social tudo em si é para a gente. Música 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 Amém 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 As pessoas me encontram na caverna da Bate Pepita Aqui na associação, terças e quinto dia inteiro Na quarta-feira eu estou dando aula em Porta Negra Na sexta-feira eu estou aqui de meio-dia Até as 22h Ou pelos telefones 8899-8982 Ou 9989-5258 Disque Pepita Além de ter o Orkut e-mail, tem o Orkut da associação Pepita é pepitalimalins Arroba gmail.com Associação avirneviúvasibius Arroba rotemail.com Ou pelo e-mail pepitalago Arroba rotemail.com Orkut.com Ou pelo e-mail Ou pelo e-mail O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?